Na cadeirinha, senta. Oi, gente! Dá-lhe das formas pra ela. Nesses copos de plásticos. O que você tiver aí. Pra criança é melhor plástico, né? Que não quebra. Daí você vai pegar um papel colorido. Se você não tiver, pode ser da cor que você tiver mesmo. Colore o papel antes. Deixa eu secar, hein? Olha. Daí eu fiz o círculo. O quadrado. O retângulo. O ângulo e o triângulo. Qual capinho que é esse? Coloca. Qual capinho que é, filha? Olha os cachinhos. Tchau, Poli. Tchau. Se inscreva no canal. Uau! Um dado. E acertou. Triângulo no triângulo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Poliana. Ai, Mi. Olha pra ele. Não, filha. Esse é o quadrado. Poliana. Esse é igual a esse? Não é igual a esse? Ó. Aqui, Poliana. Isso. Esse é o círculo. Sim, mesmo. Errando o que você aprende. Triângulo. Olha pra ele primeiro. Olha. Com qual que parece? Olha bem pra ele. acertou, neném. Parabéns. Quer trabalhar? Vou te dar tudo já. Vai, põe dentro do copinho, que é igual. Acertou, neném. Agora eu tô acertando. Esse é retângulo. Olha bem com qual que parece. Retângulo. Retângulo, coloca. Qual desses que é? Acertou. Viva. Isso aí, gente. Faça com seus bebezinhos. Ana. Uau. E acertou. Triângulo no triângulo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.